Quarta-feira, dia 16 de agosto, começa agora o Alesque em Dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Os deputados, membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, aprovaram hoje um projeto de lei com o objetivo de criar um cadastro estadual de pessoas em situação de rua aqui em Santa Catarina. O relator da matéria, que agora segue para a Comissão de Direitos Humanos, foi o deputado Mário Mota. Propõe a união de todos os cadastros que levantam moradores de ruas em municípios do estado de Santa Catarina para a elaboração de um cadastro único estadual. E a ideia, certamente, é evitar a duplicidade de pessoas que, sendo cadastradas no município, vão para outro município e permanecem nos cadastros de ambos. Facilitando também, acredito, a aplicação e a implementação de políticas públicas que possam receber o apoio nos municípios por parte do estado de Santa Catarina. Na mesma reunião, os parlamentares que integram a Comissão de Trabalho aprovaram um projeto de autoria da deputada Paulinha, que estabelece normas para a comprovação de residência em Santa Catarina. O projeto determina que a declaração de próprio punho do interessado seja aceita como comprovante de residência. A proposta também determina que seja incluída na declaração a ciência do autor de que a falsidade da informação o sujeitará às penas da legislação pertinente. O relator da matéria no colegiado foi o deputado Lucas Neves. É um projeto que beneficia especialmente as pessoas que mais precisam. Aquela pessoa que às vezes mora numa área que a rua não está regularizada ou que não tem uma conta de luz, uma conta de água no seu nome, mas que quer acessar um serviço básico do governo e que lhe é cobrado às vezes um comprovante de residência. Com esse projeto a gente abre a possibilidade que através de uma autodeclaração feita de próprio punho da pessoa, ela possa, com este documento, com esta autodeclaração, acessar um serviço básico e muitas vezes comprovar com esse documento que ela tem uma residência fixa. Os deputados, membros da Comissão de Relações Internacionais e Merto Sul aprovaram na tarde de hoje um requerimento para convidar representantes da empresa sul-coreana LG para falar sobre a possível instalação de uma unidade da empresa na cidade de Garuva, no norte do estado. A expectativa é que mais de 1.200 empregos sejam criados. O município de Garuva fez um requerimento solicitando um apoio institucional da Comissão de Relações Internacionais e também do Parlamento Catarinense para que a gente consiga, numa comitiva, fazer um relacionamento com a empresa LG, uma empresa que está vindo à Santa Catarina. Essa empresa tem a possibilidade de se instalar no nosso estado, gerando 1.200 empregos. E lá no município de Garuva é um município próximo ao Porto de Itapuá, um acesso importante, interessante, próximo da BR-101, próximo da fronteira e da divisa com o estado do Paraná. Então, com tudo isso, faz com que Garuva seja, sim, um atrativo para essa empresa se instalar. Os deputados, membros da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, se reuniram na tarde de hoje com o secretário de Planejamento de Santa Catarina, Edgar Ussui. O debate gerou em torno da atualização do projeto Santa Catarina 2030, que traz diretrizes de desenvolvimento estadual e deve contar com aprofundamentos ligados ao censo demográfico e às novas tecnologias. A gente quer atualizar isso porque muitas coisas mudaram, a dinâmica da sociedade hoje é muito mais rápida e muito influenciada pela pandemia que a gente sofreu. Então, a gente vem para uma atualização para dar mais norte para Santa Catarina, saber onde ela quer chegar. A secretaria está fazendo uma atualização com esses temas que são todos relevantes para o estado, com todos esses fatos novos, inclusive as políticas de governo, da educação, da saúde, da questão das rodovias. E nós colocamos algumas sugestões das energias renováveis, da ciência e tecnologia, desburocratização, governo digital. Então, é uma reunião muito boa. A questão das peculiaridades regionais também. Então, creio que a reunião superou as expectativas e grandes perspectivas para o nosso estado no planejamento. A Comissão de Saúde debateu nesta quarta-feira a necessidade de revisão da política hospitalar do estado para estabelecer um apoio maior aos hospitais filantrópicos. Atualmente, esses hospitais são responsáveis pelo atendimento de 70% dos pacientes do SUS aqui no estado. A defasagem da tabela do SUS também esteve em debate. O sistema SUS, ele remunera muito mal os procedimentos na área da saúde. Tirando a alta complexidade, duas ou três áreas como oncologia, cardiologia, as demais é muito difícil. Está se brigando agora, evoluiu um pouco na questão da ortopedia, mas mesmo assim ainda deixa um déficit muito grande. Essa questão da chamada tabela do SUS nacional, que é uma antiga reivindicação de um reajustamento completo, o que aconteceu ao longo dos anos, é que o governo foi criando outros mecanismos de repasse aos hospitais, como, por exemplo, a criação das chamadas redes, redes Cegonha, por exemplo. Aqui no estado houve a política hospitalar catarinense e a tabela em si foi ficando para trás. Já está pronto para ser votada em plenário o projeto de lei que isenta as pessoas com deficiência, incapazes de prover a própria subsistência do pagamento do ITC-MD, o imposto cobrado sobre herança ou doação de patrimônio. O projeto foi aprovado hoje pela manhã, durante a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Aquela pessoa que é deficiente e ganha um imóvel, seja por falecimento de seus pais ou por doação que foi recebida. E ela não tem condições financeiras, muitas vezes, porque não trabalha por a sua deficiência ter essa dificuldade financeira. E ele vai ter agora aprovado esse projeto no plenário, a isenção desse tributo, que vai ajudar muito as pessoas saírem da informalidade, muitas vezes não consegue transferir seu imóvel para o seu nome porque não tem condições de pagar esse imposto. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!